Aí ó, você vai explicando. O que é isso, Marcia? O que é esse copo da prosperidade? Você pode colocar, porque assim, de repente você quer fazer hoje e você não tem muita coisa em casa. Eu pus aí um grande bico, a gente tem arroz, a gente tem o feijão. Moeda, né? Você vai pondo tudo. Aí você pega um copo, que é o que você tem em casa, eu pus num pote também. Você pega e vai colocando o nome das pessoas que você quer que tenham dinheiro nesse ano. Escreve a lápis, coloca o nome e vai colocando uma camada de cada. E vai pedindo dinheiro, que não falte o quê? Comida, que não falte fartura. Mesmo que você tenha só arroz, põe arroz. Tem arroz, feijão, vai pondo mais e vai pedindo, vai pedindo. Vamos supor que são três pessoas na casa. O nome das pessoas no potinho, escrita lápis. Que nem você está fazendo ali, ó, né? Exatamente. E aí, é fácil, três moedinhas douradas, douradas. De qualquer valor ou não? Douradinha, acho que é de 10 centavos, dourada. Põe lá dentro, uma para cada pessoa. Esse pote vai ficar em cima da sua geladeira. Ele fica tão bonito, fica assim, ó, em camadas. Eu tenho certeza que a minha mãe deve estar fazendo agora. Vai fazer. Vai fazer. Imagina, eu pus o que eu tinha em casa. Eu pus o que eu tinha em casa. E qual é o melhor momento para fazer, Marcia? Um pouquinho antes da virada. É, agora já, né? Já começa. A virada já está ali, já, né? É. Aí você vai deixar esse pote em cima da geladeira até o ano que vem. No ano que vem, nesse mesmo dia, você vai tirar, vai dar as moedinhas para as pessoas. Elas vão pôr mais dinheiro e vão comprar pão e vão dar esse pão. Você entendeu? Você põe mais 10, sei lá quanto, e põe a moedinha e dá pão, pão, sacos de pão. Ou um pãozinho, tanto faz. Um conceito de multiplicar. Um conceito de multiplicar, porque você vai fazer de novo o copo. E isso atrai a prosperidade? Pelo amor de Deus, deixa em cima da geladeira. O meu pote já está em cima. Fica sensacional e traz para você a multiplicação dos grãos, da fartura na tua casa. É maravilhoso essa simpatia. Fácil. E é mais deixar na cozinha, porque aí se a pessoa mora num cômodo só, ela pode deixar no quarto, onde ela quiser. Eu gosto. O meu fica em um pote que fica em cima da geladeira, bem legal. Você já fizeram alguma coisa parecida com isso? Eu faço. Você faz esse camarada? A mesma coisa? A mesma coisa eu faço. Não é maravilhoso? O que eu tenho em casa. O que você tiver, né? Já pus arroz, já pus feijão, lentilha, entendeu? O que restou que sobrou do ano, você faz uma misturinha e mentaliza. Coisas boas. Bom, tem outro aqui, que é o escaldapés de açúcar. O que seria isso? Pelo amor de Deus. Com várias imagens. Todo mundo vai dar tempo de fazer hoje, amanhã ou depois. Olha isso. Eu quero fazer isso aí. Bacia, filha. Bacia, balde, qualquer coisa. É. Você vai pôr água e açúcar. Põe bastante. E vai fazer escaldapé. Você fica pelo menos três minutos. Qual que é açúcar? Na verdade, isso é para adoçar seu caminho em 2022. Não sei se vocês sabem, a gente tem mais de 108 furos no pé. Que são os chakras, mais de 100, 108. Que vai entrar, vai penetrar isso aí, energeticamente falando. Vai adoçar tua vida e seu caminho. Faça. Mentaliza o quê? O que fica falando ali também? Doçura na minha vida. Que tudo que seja doce venha para mim. Que o meu caminho seja doce. Olha. Para não faltar dinheiro, deixa eu ver lá. Vamos, roda aí para a gente ver. Explica aí. Eita, já. Você vai pegar. Não precisa ser isso também. Isso a pessoa já não tem dinheiro. É, quem não tem essa nota. Pelo amor de Deus, né? Você pode pegar uma nota, a melhor que você tiver. Pode ser falsificada? Não. Embaixo do pé? É. Por exemplo, você vai por embaixo do pé direito. Sabe aquele dinheiro de brincadeira? Vai dar quatro pulos. 2022, 2, 2 dá quatro. Quatro pulos. Para que esse dinheiro multiplique, 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 multiplique. Se você for canhoto, você vai por no pé esquerdo. Se você for destro, você vai por no pé direito. Também a gente vai, no dia seguinte, comprar pão e comida e vai doar. Mas isso na virada, então. Na virada, então. Na virada, vamos pular, doidado. Tá bom. Já vamos colocar. Você vai ter muito dinheiro. Isso é meia-noite que faz ou perto da meia-noite? Eu gosto muito perto da meia-noite. Perto da meia-noite? Perto da meia-noite. Perto da meia-noite, dá para faturar. Banho de champanhe, gente. Mas tem gente que não... Ah, mas pera aí. A tua produção falou, fala que a champanhe pode ser baratinha. Não, vai por água para render, minha senhora. Se não, depois não vai render, né? Não, não vai acontecer. Eu adoro. Vai dar certo. Até porque dizem que as bolhas que trazem a prosperidade da bebida de champanhe... Mas, pelo amor de Deus, por água. Ah, vou pôr um pouquinho de água para render. Um espumante. Não tem condição, né? Você serve água com gás se não tiver champanhe, Márcia? Não, água com gás. Não, vai lá. Você pega uma rosa amarela, uma champanhe, deve dar para umas quatro pessoas. Também não precisa se inundar de champanhe. Ai, rosa amarela? Rosa amarela? Rosa amarela, você macera as pétalas. É dinheiro, fartura, mamãe, Nossa Senhora Aparecida. Ela é o chum. Ela vai trazer prosperidade, prosperidade. E a champanhe, é óbvio. O pescoço para baixo? O pescoço para baixo. Macera, 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 macera. E joga. Isso aí fica maravilhoso. Todo mundo tem que fazer. E lava todas as partes com champanhe? Inclusive, sim. Todas as partes. O chakra básico, meu amor. Que é o chakra do dinheiro. Técnica. O chakra básico, que é exatamente onde ela está querendo falar, é um chakra que tem que rodar direitinho. Porque senão você fica broxa ou o dinheiro para. Então é o seguinte, esse banquinho aqui vai trazer prosperidade. Para quem está desempregado, é emprego bom. Emprego dos sonhos. Emprego bom, aumento de salário. Mas a gente fez esse para emprego. Ele tem o elemento madeira. A gente vai colocar o teu corpo na terra. Chama aterramento. A gente vai te aterrar na madeira para você conseguir esse emprego tão desejado em 2022. Pé direito, sobe no banquinho. Vai, pé direito. 22 segundos. E pensando. E pensando, mentalizando e falando. Sem salto. Sem salto. É, né? Sem salto. É, pode ser. E preferências descalços. Sem salto. Descalço, né? Porque aí tem mais a energia, né? Tem mais a energia para você pegar a energia. Tem mais a energia para você pegar a energia.